Olá meus amores, eu vim aqui compartilhar com vocês uma dica super gostosa feita com abobrinha sabe aquela abobrinha esquecida lá no fundo da gaveta da sua geladeira? é aquela mesma, eu vim aqui compartilhar com vocês então vocês peguem aquela abobrinha, cortem rodelas assim mais ou menos de um dedinho e vocês temperam elas com sal, com chimichurri e com o que vocês preferirem aí vocês colocam a frigideira no fogão, vocês colocam azeite e colocam elas para dourar aí vocês espalham elas bem na frigideira e vocês vão colocando uma a uma aí você espera dourar de um lado, vira para dourar do outro lado meus amores, enquanto vocês estão assistindo o nosso vídeo visite a nossa página no instagram também, vai lá e curte a nossa página e dê um joinha aqui no nosso vídeo e se inscreva no nosso canal tenho certeza que vocês vão super gostar das coisas que a gente tem para compartilhar com vocês aí toda semana receitas maravilhosas, coisas fáceis e práticas que vocês podem fazer no dia a dia sucesso para nós então meus amores, aí agora vocês experimentem ver se está boazinha de sal as suas abobrinhas vejam se já estão bem macias aí feito isso a gente vai então começar a temperar e a deixar com mais cor e sabor aqui a nossa abobrinha nós vamos aqui colocar adicionar molho, tá bom? molho de tomate, mas pode ser o molho da sua preferência aqui eu usei um sachê de molho, é... comprado no mercado mesmo mas aí vocês espalham esse molho, deixa assim bem uniforme em todas as rodelas de abobrinha aí vocês distribuem queijo, humm, queijo mostraram ela ralada em cima, ai que delícia olha que maravilha que está ficando a nossa receita sem contar o sabor, o cheiro, o aroma, está maravilhoso vocês distribuem rodelas de tomate, aí eu também coloquei um pouco de cheiro verde picado em cima coloquei umas azeitonas, distribuí em cima também desse nossa tortinha, né, de abobrinha maravilhoso salpiquei mais um pouco de queijo e um pouco de orégano aí então a gente deixa ela descansar tampado por 5 minutinhos aqui coloca um azeitezinho pra você regar e aí está quase pronta a nossa receita maravilhosa de abobrinha e eu espero que vocês estejam gostando dessa receita e aí está a nossa abobrinha praticamente gratinada, né, na boca do fogão gratinada na boca do fogão maravilha, sensacional e eu vim agora mostrar o resultado da nossa receita de abobrinha olha que maravilha, que delícia queijo derreter hum, tem alguém que não resista uma coisa maravilhosa dessa? hum, agora vamos comer obrigado a todos valeu, até a próxima valeu, até a próxima